Fala aí galera do canal, bora para mais um vídeo aí, hoje a ideia é falar um pouquinho de um problema crônico da Duster, pelo menos até o modelo 2016, o modelo 2015 ainda tem um problema, no 2016 a Renault mudou a peça, que é o seguinte, o atuador da embreagem da Duster, a peça que faz o acionamento do pedal da embreagem, ela é mal feita, é uma peça de plástico, com um fixador bem fino, eu vou mostrar para vocês como é que é a fixação, e ela quebra com facilidade, eu peguei esse carro, agora ele deve estar com 47 mil quilômetros por aí, eu peguei ele com 28, e assim que eu peguei o carro com 3 anos, a Juso quebrou a peça, aí eu fui e troquei o atuador da embreagem toda, que é, a gente tirando esse forrinho aqui, né, que é preso por esses, eu já tirei, que é preso por esses, esses pinos aqui, né, é difícil de tirar isso aqui, é bom usar um alicate de bico, então uma vez que a gente remove isso aqui, a gente tem acesso aqui ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, a parte de baixo, né, e ali ó, ali está o atuador de embreagem, bem aqui, esse aqui é o atuador da embreagem, né, o braço de acionamento dele, quando você pisa no pedal da embreagem, vocês podem ver que ele empurra, né, ó, ó, tá vendo, ele empurra ali o atuador para fazer o acionamento da embreagem, e aí qual é a parte que quebra? Quebra bem aqui, né, eu vou tentar botar aqui a lâmpada, pronto, então gente, eu não posso apontar aqui ó, então tá vendo ali ó, esse braço, esse braço do atuador, vocês podem ver que ali agora tem uma arruela metálica, né, e dois frenos para fazer a fixação desse braço do atuador, ali que quebra, porque originalmente não é metálico, não tem arruela ali, é só um pedacinho de plástico, vocês podem ver que eu, que tá marcado aqui, ó, ver se eu consigo, aqui ó, eu cortei aqui, eu cortei a parte plástica porque ela quebrou, então eu cortei a parte plástica fina que faz essa fixação, essa parte aqui é bem grossa, tem quase um centímetro, né, ou dois, quase dois, e aqui por dentro tem uma alma metálica nessa peça, então esse braço aqui do acionador, ele nunca vai quebrar, mas esse fixador aqui quebra com facilidade, e aí o que acontece é que esse acionador aqui, ele pula para fora do braço, aí ele solta, pula para fora do braço, e aí o pedal da embreagem vai lá no fundo do carro, porque não tem nada que segure ele no lugar, né, porque o que segura ele aqui é o braço, e aí minha solução foi essa, de colocar uma arruela, e dois frenos metálicos, porque ali, aqui tem um rebaixo próprio para receber um freno de fixação, e aí ficou perfeito, o acionamento da embreagem aqui está ótimo, já estou rodando há meses com o carro, eu queria ter feito esse vídeo antes, mas não deu para fazer, e é isso, essa foi a minha solução, e agora eu vou mostrar para vocês a peça que costuma quebrar. Então galera, está aqui o motivo do problema, essa pecinha aqui, essa besteirinha aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui, não sei se vocês lembram ali, né, que tem um eixo, né, aquele eixo metálico, né, que vem do lado de cá, né, mas eu só estou com a mão esquerda livre, ele fica assim lá, e aí essa peça aqui, ela engata lá, e faz a fixação do acionador, só que vocês podem ver que são três, né, ela fica apoiada por três ganchinhos metálicos, de plástico, né, isso aqui é plástico, olha aqui como é plástico, olha aqui, ó, e aí o que acontece é que o ganchinho quebra, aqui ó, esse aqui é um dos ganchinhos, ó, está vendo ali, esse rebaixo aqui, ó, esse ressaltozinho aqui, é que ele vai encaixado lá no, naquele rebaixamento metálico, né, ele fica assim, né, e ele fica encaixado lá naquele rebaixamento metálico, e aí quebrou, quebrou uma das três, que por acaso eu não sei onde está, essas duas, elas continuaram presas aqui, mas no momento que uma quebrou, isso aqui pulou para fora do, aquele acionador pulou todo para fora do eixo, e aí minha solução foi cortar o resto que sobrou dele, né, deixar reto lá a peça, e colocar uma roela metálica e dois frenos, eu vou ver se eu acho o freno que eu usei aqui para mostrar para vocês, então tá aí galera, ó, foi esse tipo de anel de fixação que eu usei lá, né, eu usei dois, você usa um alicate especial, abre ele, coloca no lugar, né, e isso aqui trava o eixo no lugar, a parte interna aqui onde esse anel fica, ela mede 8mm, né, 8, 9mm, né, por aí, acho que é 8, e aí esse anel aqui é um de 8, só que o meu alicate não encaixa aqui, aí eu acabei usando o anel de 9, que também fica bem justo lá no lugar, ficou bem preso, é, talvez o de 8 seria melhor, mas o meu alicate não funcionou nesse aqui, eu acabei comprando um de 9, ficou muito bom, e eu coloquei dois, e o espaço que tem lá daria para colocar até 3, e aí, tipo, não tem como isso soltar, isso não solta de jeito nenhum, a fixação, por exemplo, do pedal do câmbio, da Virago, é preso da mesma forma, né, e aí eu coloquei dois desse lá, junto com uma roela, e a fixação vai ser permanente, não vai ter mais nenhum tipo de problema, e é isso, eu vou até mostrar no pedal da Virago, para vocês verem como é que é esse tipo de fixação, então galera, para mostrar aqui, ó, esse aqui é o eixo do câmbio da Virago, e o sistema de fixação que tem lá, que eu usei, é a mesma coisa, ó, aqui tem um rebaixamento, né, aí você coloca o pedal no lugar, cadê o, uma mão só que está meio complicadinho, então você coloca o eixo no lugar, né, aí aqui vai uma roela, o sistema que eu usei para fixar aquele pedal da embreagem no 2, 3, exatamente a mesma coisa, e aí vocês podem ver que ali, ó, tem o rebaixamentozinho, beleza? Aqui tem um rebaixamentozinho, e aí nesse rebaixado, a gente coloca o anel de fixação, né, abre ele com o alicate especial, e prende, eu não vou fazer isso agora porque eu estou mexendo na moto, né, ó, aqui, ó, aí ele vai ficar preso aqui, e aí não tem como esse conjunto sair para fora, que o anel vai estar fazendo a fixação do conjunto todo, entendeu? Ele vai ficar preso naquele rebaixamentozinho ali, ó, beleza? Bom, o princípio é o mesmo, é tão seguro quanto, não tem como isso escapar, e aí é uma solução permanente aí para o problema da Duster. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu só vou agora botar de volta o forro e prender, que eu tinha deixado sem, né, e aí é isso, é um problema muito comum de acontecer nas Duster até 2015. Na 2016, para frente, eles mudaram o formato da peça, botaram uma peça de nylon um pouco mais resistente, não esse plástico vagabundo, e com uma fixação de seis pontos ao invés de três, que é uma melhoria, mas é plástico ainda, eu acho que a peça poderia ser mais robusta, né? Esse é o tipo de coisa que parece uma adaptação, assim, né, talvez o carro original tenha sido projetado para ser automático, e aí quando alguém foi fazer o câmbio manual, decidiu economizar onde não devia. E a peça, ela quebrou com três anos de uso, quando o carro tinha 29 mil quilômetros, e agora com o carro com seis anos de uso, ela quebrou de novo com o carro com 47 mil quilômetros. Então, uma peça que dura 20 mil quilômetros, 25 mil quilômetros, né, 25 mil mais ou menos, né? É muito pouco, é muito pouco, um pedal de embreagem não pode quebrar assim, né? E aí é isso, né? Aí mais uma vez aqui, vou mostrar o... A solução lá, ó. Ali, ó. Beleza, galera? E aí essa aí foi a solução que eu dei para esse problema do acionador de embreagem da Duster. Espero que vocês tenham gostado, é uma coisa para ficar atento aí, quem tem uma Duster até 2015 pode sofrer desse problema, ou já deve ter sofrido, e aí as concessionárias já vi dizer que botam até braçadeira plástica para segurar isso aí, o que é um absurdo, né? Tem gente no YouTube, se você for pesquisar, que também colocou parecido com o que eu botei, mas outro tipo de arruela de fixação, de outro tipo de freno, e tem gente que fez um furo no eixo, tirou o eixo, botou um furo e botou uma cupilha. Aqui é uma solução drástica, né? Mas é a melhor de todas, é mais segura. Beleza, galera? Espero que fique aí esclarecido esse problema crônico aí do pedal da embreagem, do acionador da embreagem. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários relatos, reclamem aqui, várias coisas. E espero que seja um alerta aí para quem tem um carro até 2016, ou até 2015, ou pense em pegar um, já sabe o que olhar. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.